Signos sortudos agora no mês de março. Vamos procurar saber? É que você está no meio? A quinta carta indica o quinto signo, leão. Leonino, a sorte abençoará você nesse mês. Mas se eu estiver no próximo, você sabia que faltou só três dias para que eu lance o arquivo da menina? Se você não sabe o que o arquivo é, tem umas informações no meu perfil. Mas lembre que fizer a compra até 6 de março, ganhará alguns presentes. Três terão tiragens personalizadas, minhas. Corre para aproveitar essa promoção. Agora vamos ver o próximo. Boa sorte. A oitava carta indica o oitavo signo, escorpião. Escorpiano, muita sorte na porta para você. Vamos ver o próximo. Tomara, você já é um seu. A primeira carta indica o primeiro signo, áreas. Ariano, esse mês a sorte sorrirá para você. Vamos por último agora. Tomara que seja o seu. Tomara. A décima segunda carta indica o décimo segundo signo, peixe. Oficiano, nesse mês seu, a esse era só sorte chegando. Os signos que saíram foram, touro, escorpião, áreas e peixe. Tomara que o seu seja um desses aqui. Sorte para você e sorte para todos. E bom março. E bom março.